Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo que traz o turismo e sem demora no assunto de hoje. Começando esse vídeo aqui com a Academia do Ida Yamagishi, da Iris Caio, lá em Las Vegas. Não dá pra dizer que é uma concorrente da Dragon's Lair, do Flex Lewis, que vive uma cidade muito grande. Sempre precisa de academias e vai ser muito legal ter opções pros bodybuilders ali, quando tinha competições em Las Vegas. A academia vai ser inaugurada dia 17 de julho, vai ter uma área muito grande, como a gente vê aí, 750 metros quadrados. Vai ter uma seleção de aparelhos diferenciada, exclusiva ali, que só tem ali em poucos lugares, que vai ser muito legal pros bodybuilders, segundo eles, com uma mecânica muito boa. Será uma academia 24 horas, porque em Las Vegas em tempos normais não dorme, então é muito comum quase tudo ser 24 horas lá em Las Vegas. E é uma franquia da Powerhouse Gym, que é a primeira franquia Powerhouse que vai ter lá em Las Vegas, então eles estão bem orgulhosos, bem felizes com isso. Aqui a gente tá vendo uma toalha da academia, onde ficam os halteres, os bancos, o Ed falou que banco e halter nunca é demais, então ele tem um monte, olha quanta caixa lá atrás, vai ser bem interessante isso aí. E é uma academia totalmente voltada pro público bodybuilder e vai ter inclusive uma sala de poses, olha só que legal, uma sala de poses com espelhos, feita somente pros caras posarem. Fogo é por espelho ali em cima também, pro cara vir ali de costas, vai com certeza virar um point também pros bodybuilders, todo mundo que ama bodybuilding. Vegas tá se tornando realmente a meca, a nova meca do bodybuilding mundial, parece que Los Angeles ali, Venice Beach, tá deixando de seda, todo mundo indo pra Las Vegas, academias ali, muito importante sendo abertas ali. Tem uma Dragon's Lair, tem uma Powerhouse Gym agora do Idyamagish, quem sabe mais o que pode acontecer. E quem curtir bodybuilding e for pra Vegas, com certeza não pode perder esses passeios, que é dar um treino na Dragon's Lair e um treino na Powerhouse, porque com certeza o cara que for ali vai encontrar com diversas celebridades do mundo do bodybuilding. Whey, aprovado em todos os lados de proteína, com alto teor proteico e com padrão europeu de qualidade. Whey Concentrado Growth é o mais bem avaliado do mercado, tem até 24 gramas de proteína na porção de 30 gramas do produto e custa só 2,32 a dose. Quem pesquisa, escolhe Growth, compre agora em gsuplementos.com.br. E por falar em celebridade, olha essa menininha aqui de 7 anos, a Rory Van Uft, que tá virando celebridade nas Estados Unidos, olha o deadlift que ela fez, cara. Agora, 7 anos faz um deadlift de 80 quilos, tá bom pra você? Tem gente que treina 7 anos e não faz deadlift com isso? 3 vezes o peso corporal dela. Tem gente que fala assim, ah, mas também a amplitude é curta, caramba, né? Que que é isso? E é muito legal ver essa menininha, porque ela pratica vários esportes em alto nível, é bem novinha. Ela também pratica ginástica em nível nacional e ginástica em nível nacional. Nos Estados Unidos é algo muito difícil. A ginástica lá é tão competitiva que o campeonato nacional americano de ginástica é muito mais difícil, às vezes, do que o próprio mundial. E ela também trata de weightlifting, que é o levantamento olímpico, que é o principal esporte dela. E olha só que interessante, cara, esse centro de treinamento aí pra captar os movimentos em 3D. Menina cheia de sensor 3D no corpo, com várias câmeras ali. Por isso que os caras lá dos americanos estão muito à frente da gente aqui em termos de esporte. A gente vê que há uma criança, não sei o que lá, não vai crescer, não tem nada disso. Os caras aí ensinam as crianças a treinarem, ensinam como se deve treinar, se apresentam já ali os movimentos básicos pra esse pessoal todo desde muito cedo, pra que eles cresçam no esporte, pra que eles possam desenvolver. Por isso que eles têm tantos atletas de ponta por lá. Olha só, vamos ver mais uma vez a deadlift dela. Olha só que bonitinha, cara, 80 quilos, amplitude curta, né? Mas outro cara que também tem amplitude curta no deadlift, mas tá fazendo um grande sucesso, é esse cara aqui, ó. Grande Fabricião Moreira, nosso brother. Vai competir em breve também na 212, tá cada vez melhor, cada vez mais seco. O maior que tá com uma cara de cansado já, né, cara? A preparação vai aí pegando o cara, vai sugando a energia do cara. Mas é o que tem que ser feito, o cara que tá muito bem realmente, o cara que tá ali finalizando. Quando tá tirando gordura, não tem mais o que tirar, o cara realmente, quem fez isso sabe, cara. Você torce assim pro dia acabar logo, porque você não aguenta mais ficar em pé. E o Correia, que era um cara gênio nesse lance de condicionamento, sempre era o melhor condicionado do show. Qualquer show que ele fosse, ele manda uma mensagem aqui, fala, ó, shape e felicidade não andam juntos, cara. Né? E faz todo sentido. E ele manda, ó, pra cima campeão. E é o Fabricião, cara, olha só, cada vez melhor, cada vez mais seco. Continuando aguardando aí os caras que vão competir nesses shows e torcendo muito pros brasileiros. E um outro cara por quem muita gente tá torcendo é o Zancanelli, cara. Olha só, hoje na hora do almoço saiu mais um vídeo lá no canal da Integral Médica com as poses do Zancanelli. E dessa vez o Donaire foi, o Pajé foi, foram lá fazer uma checagem no físico dele. Olha só o tríceps dele, olha que coisa bizarra só. Muito bom. O Zancanelli tá muito bem, cara. As pernas melhoraram demais, tá boas de frente, boas de lado. As costas dele, olha só, cara, o dorsal marcando lá embaixo. As costas dele, ó, femoral fibrado, adutor separando. As costas dele melhoraram muito do último show pra cá. Tá todo mundo bem ansioso pra ver como o Zancanelli vai. Tá posando muito bem. Esse tríceps dele é matador. Tá melhorando muito nesse sentido de também presença de palco, né? Confiança, tá mais confiante, tá sorrindo mais. Tá fazendo as poses com mais tranquilidade, isso é muito importante. E a gente fica muito otimista com o que ele tá apresentando agora. Porque eu acho que ele vai se dar muito bem nos shows que ele vai competir. E cada vez que vai se posando, eu começo a ter mais certeza que ele teria se dado muito bem em alguns daqueles primeiros shows clássicos que a gente teve aí lá nos Estados Unidos no começo do ano. E continuamos acompanhando aqui a evolução desses caras rumo aos shows aí. Faltando bem pouquinho agora. E continuamos torcendo por todos. Quero ouvir a opinião de vocês em relação a isso. O que vocês estão achando do Zancanelli? Ele tem chance de ganhar? Vai ser um cara competitivo? Conta aí pra mim o que vocês estão achando dessa evolução. E eu vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. Valeu!